O item 33, que é o processo 48.500.4420.2012.01, autorização para fins de acesso de consumidor livre à rede básica do Seme Interligado Nacional, em favor da empresa Refinaria Abreu e Lima S.A., de propriedade da Petrobras, localizada no estado de Pernambuco. O diretor relator, Dr. Guilherme Coelho. Em 24 de julho de 2012, a Refinaria Abreu e Lima S.A., consumidora livre, requer autorização para acessar a rede básica por meio do seccionamento da lei de transmissão Pirapama 2-SWAP-3, em caráter provisório e em caráter definitivo, mediante a conexão de linhas de transmissão de uso exclusivo, ao barramento de 280KV da substação SWAP-2-530-230KV, com a entrada e operação comercial prevista para julho de 2013, após a complementação da instrução do pedido, a ECT, por meio da nota técnica 29 de 13, recomendou fosse emitida autorização impresso e relatora. Em conformidade com o artigo 2º do decreto 5597, o pedido foi instruído com a portaria do MME, parecendo de acesso ao ONS. Nesse sentido, cumpre emitir autorização em questão, razão pela qual eu voto por emitir autorização para acesso à rede básica do sistema interligado, em favor da consumidora livre e refinaria Abreu e Lima S.A., localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. É o voto. Ok. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. O DIT decidiu por emitir autorização para acesso à rede básica do sistema interligado nacional, em favor da consumidora livre, refinaria Abreu e Lima S.A., localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco. Abreu e Lima S.A., localizada no município de Ipojuca, no estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco, no estado de Pernambuco.